Oi meus amores, bem-vindo a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a casa, já tá bem grandinha, já tá quase na cintura, gente, vou mostrar pra vocês passo a passo, vou começar pela frente e vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo e é isso, gente, bora pro vídeo. Gente, já tá assim, ó, já tá dessa alturinha já, aí aqui eu vou mostrar pra vocês, aqui é a área, ali tá coberta, aqui é a área, aí aqui é a entrada da porta, ó, aqui já fez o tamanhozinho da porta e aqui é a sala, ó, aqui é a sala, ó, como já tá, tá coberto, gente, por conta da chuva, ó. Sala bem grandinha e aqui, virando pra cá, é um banheiro, um banheiro não, um quarto, né amor, já vai o banheiro, é um quarto, gente, ó, porque tá coberto de lona, né amor, ali, tá coberto, já tá todo tipo assim, todo detalhado, mas já, como é que é, já tá tudo detalhado e aqui, ó, virando pra cá, que ali é outra, uma porta e aqui é o quartinho de Laura, aqui, ó, já é outro quartinho, ó, né amor, aqui não é um quarto? Aqui é um quarto, aí aqui vem, aqui é um balcão, que a gente botou agora, não foi? A gente começou a botar um balcão, por conta que ali ia ser um banheiro, mas a gente mudou, aqui é um balcão, ó. Aí pra cá, aqui é a cozinha, gente, ó, ali é a porta de trás e aqui é a cozinha também. É tipo, deixa eu mostrar vocês, aqui é, vai ser o banheiro, né amor, que a gente vai fazer aqui o banheiro, a gente vai fazer o banheiro e aqui é a cozinha, gente, ó, Ó como tá. Já tá bem grandinho, né amor? Bem grandinho mesmo. A partir de quarta-feira a gente já começa novamente, pra subir já, né? Vai, né, nessa altura aqui, nessa altura que tá aqui. Mostra pra gente. Essa altura que tá aqui, né? Vai ser tudo nessa nível lá aqui, ó. Dessa mesma altura, com esse mesmo tijolo, né? Esse mesmo tijolo. Aí quando fazer tudo nessa altura aqui... Começa com aquele ali. Começa com esse aqui. É, aí já começa a subir pra cima. E vai deixar no nível de quê? Acho que vai ficar no nível das quatro, se vestir. É, no nível das canaletas... Das pequenas, né? É. E tá assim, gente, tô muito feliz. Nós estamos muito felizes, ó. Que tá evoluindo mais ainda, né? E vem falar aqui, amor, quem foi que... Ali o quarto. Aqui outro. Ó. Fala aqui quem foi que fez aqui, pra evoluir tanto assim. Graças a Deus. O Miodo. Um amigo meu. Foi amigo nosso. O Fagni. O Fagni foi mesmo. Tinha um motinho que... Que chegou, né? Chegou, chegou. A Semana Santa. Pra passar a Semana Santa, mas a minha avó. Aí no sábado ele vai dar uma força aqui. Aí o meu tá pra gente também. Foi. Aí ajudou. Dois sábados já. Dois sábados. É. E aos poucos vai dando certo, né? O balcão tá quase pronto, gente. Ó. Ó a altura. Até agora não pagamos nenhum predeiro. Vamos pagar... Começar a pagar quatro a feira. Foi. Até agora a gente não pagou nenhum predeiro. Não foi, amor? Foi só ajuda. Foi só ajuda que as pessoas deram. Graças a Deus. E a gente só tem a agradecer, né? E grato a todos que ajudaram. E o bom também é que a gente também ganhou esse estijolo. Agradeço também a mulher que deu. Gratidão. Porque é isso que tá evoluindo mais ainda. Porque a gente ganhou bastante coisa. Também ganhou mosteia, não foi, amor? Ganhou mosteia. Eu nem mostrei a vocês os cimentos que a gente comprou. A gente comprou dez sacos de cimento, não foi? Foi. Pra, tipo assim, pra começar já. Aí só tem só cinco sacos, se eu não me engano, né? Porque ele já usou cinco. E agora vai usar mais cinco. A gente comprou, já faz um tempinho que a gente comprou. Aí foi que deu um voluminho, ó, gente. Como tá lindo. Olha só. Só gratidão. Olha o patinho. E esse balcão aí que destacou mesmo, não foi a casa? Dá um oi, moco, galera. Oi. Laurinha. Laurinha já tá amando a casa dela, já, olha. Não é, mãe? Tá ajudando, tá gasto de olho. Tá ajudando, já. Ajudante. Tá ajudando, né, mamãe? Eita. Meu Deus do céu, mãe. Não é fácil minha filha quebrar. Bora, bora. Aqui é a parte do quintal, ó. Aqui é uns tisolos que sobrou, não foi, amor? Foi. Esses e esses aqui que tá aqui em cima. Só esses aqui que sobrou, essas sapatas. E lá embaixo, vocês estão vendo que tem, tipo assim, muita telha. Ali tem telha. Tudo rodeado na planta, né? E aqui também, outro rodeado. E lá atrás também tem mais, ó. E essas plantas, gente, é quase tudo fruta, né, nego? É. Goiaba, tudo fruta, goiaba, mamão. Aí a gente depois, quando a gente vier morar aqui, quando a gente for fazer o muro, porque vai ter que tirar alguns pé de pau, né, amor? Hum. Algumas frutas. Vamos deixar umas que é mais melhorzinha, assim. Até pra Laurinha mesmo, que tem uma ali que já tá botando, né? É a goiaba, né? Eu vou mostrar pras pessoas, vamos. Vamos mostrar. Aqui, gente, aqui é um corredorzinho, ó. Pra ir pra baixo. E, ó. Aqui, se eu não me engano, é pé de goiaba. A goiaba branca. Pé de goiaba branca. Aí aqui também, ó. Pé de goiaba branca, que já tá botando, ó. Já tá botando. E aqui, gente, que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Graças a Deus a gente conseguiu ganhar. Cada pessoa que ajudou. Só agradecer, viu? Olha pra ir. Só gratidão. E aqui é a nossa caixa, né, amor? Caixa d'água, que fica botando água, né, ó. Aí aqui também mais teia, ó. Essas teias são mais melhorzinhas, né? São boas também. Aqui, ó, gente, ó. É bem grande aqui. Que o pai do nego, ele planta muita coisa, não foi? Plantou tanta coisa. Aqui é a água da chuva, ó. Que a gente usa pra fazer massa. Ali também já tá cheio, ó. Ali também. Feitoz economiza, né, amor? Sim. Ele economiza tudo. E aqui também é outro terreno, que é dele. Aqui, ó. Que é uma planta, né? Pé de fruta. Pé de fruta aqui também. Pé de fruta. Aqui essa planta é linda. Fica tão bonito na frente de casa. E tá assim, gente. A gente mostrou um pouquinho, né, da construção. Pega essa goiabinha pra ela. Acabou. Acabou? Laurinha é uma goiaba, gente. Já fica até alegre. Aqui, gente. E também, gente. É, teve um tempo que botou bastante. Não foi aqui, ó. É, aqui também é o terreno dele, entendeu? Aqui botou bastante. Foi... Acelora. Acelora, gente. A gente levava... Já tá começando a botar. Ó. A gente levava de bolsa, não era, pra casa? Claro. E vamos levar. E vamos levar já, né? Depois. Quando botar mais, né? Sim. E aqui também é esse pé de pau. Só que aí vai ser tirado, né, amor? É, vai ser tirado. Porque se fosse lá no fundo, a gente deixava. Era. Por conta que pode... Como é que fala? Pode... Como é? Pode... Ficar ruim, né? Perto da casa. É. Pode acabar entrando raiz por dentro da casa. Assim que o povo fala. Já plantou a semente dele. Foi. Mas o feitoso já plantou a semente. Olha como é lindo, gente, o quintal. O feitoso sempre plantava cada... Plantava muitas frutas por aqui. E tá assim, gente, ó. Só gratidão. E tem muitas casas já por aqui, ó. Olha que céu lindo, gente. Esse azulzinho. Perfeito, minha gente. Olha pra aqui. E é isso, meus amores. Espero que vocês estejam gostados. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Vamos a rumos de 1.500 com fé em Deus. E a gente tá muito feliz, né, Ney? Que tá cada dia evoluindo, né, amor? É. E quarta, quinta e sexta, lá vem, né, amor? É, de novo. Lá vem de novo. E eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? E é isso. E é isso. Olha a Laurinha, cara da Laurinha. Tchau. Tchau.